Nunca fiz um programa assim, mas sempre morri de vontade. Utilizar o alimento, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, para a nossa pele comer também, para o nosso cabelo comer também, não é assim, Ananda? É, sim. E aí eu trouxe essa minha amiga aqui, querida, que já trabalha há 10 anos como importadora e distribuidora de produtos naturais, produtos orgânicos, produtos conscientes. E hoje vocês vão ver algumas dessas receitinhas caseiras, gostosas. E explica para a gente, Ananda, o que é óleo carreador e óleo essencial. O óleo essencial é o óleo concentrado da planta, ou de cedro, ou de lavanda, ou de alecrim. Então tem vários aqui, cada um com a sua função. A gente vai fazendo as misturinhas e eu vou explicando. O óleo carreador é que você tem que misturar o óleo essencial em alguma base. E a base que a gente sempre escolhe é um óleo vegetal. A gente escolheu o azeite de oliva da Vale Fértil porque ele é puro, tem uma acidez muito baixa. Isso, é muito bom também para a pele. Ele é muito rico em vitamina. Para fazer um litro de óleo essencial, é necessário 40 quilos de folha, né, Ananda? Isso, isso. Então isso é assim, é muito precioso. Receita 1. Máscara capilar de crescimento. Vamos usar o alecrim porque ele ajuda muito no crescimento do bulbo capilar. Ele fortalece o bulbo capilar, então o cabelo vem mais forte. E ele também ajuda para caspa e para cabelo quebradiço. Para a aromaterapia, você pode também de manhã passar aqui nessa região uma gotinha e você passa o dia inteiro desperto. Vamos lá. 4 gotinhas de óleo essencial de alecrim. Pode guardar isso para usar depois. Eu tenho que usar tudo na mesma hora. Existem vários conservantes naturais no mercado, vários, mas a gente não colocou nenhum aqui, né? Então eu indico de 3, 4, 5 dias no máximo. A gente coloca o óleo vegetal também como carreador porque ele vai ajudar na hidratação intensa e também no brilho. Coloca no couro cabeludo aos pouquinhos e vai massageando. Principalmente onde você tem falha, onde você tem menos cabelo. Fazer uma massagem de mais ou menos uns 5, 6 minutos. E se quiser deixar 1 hora, 2 horas o azeite no cabelo com o alecrim também ajuda bastante. Receita 2. Máscara capilar de fortalecimento e brilho. Mesma medida de azeite. Mesma medida 10 ml. 2 gotas de óleo essencial de lang-lang. 2 gotas de óleo... Pshu! Ai, deu certo. 2 gotas de óleo... 2 gotas de óleo essencial de patchouli. Normalmente eu pego um pouquinho de cada dessa composição aqui e vou passando assim no cabelo em mexinhas, ó. Até completar toda a cabeça. Vai massageando bem o fio, depois faz aquele coquinho, coloca uma toquinha. O azeite de oliva, a diferença das outras gorduras naturais é que ela é a que mais se assemelha à gordura do nosso rosto, do nosso corpo. Ela ajuda em vários tratamentos, inclusive de pele oleosa, de pele acneica, de espinha. Junto com o óleo essencial, melhor ainda porque faz um trabalho de aromaterapia junto. Então é muito bom isso. A gente já tá fazendo aqui. Pele seca precisa de hidratação. Uma pele oleosa, ela também precisa de hidratação. Tem gente que acha que faz bem usar um óleo de coco, um azeite pro sol. Não dá. Não. Não vai. Se for pro sol, tem que passar pro atetor solar. Sempre. Receita 3. Máscara capilar de controle ou de oleosidade. Então são 10ml do azeite, mais duas gotas de óleo essencial de cedro e mais duas gotas de óleo essencial de petgram. Pra quem tem excesso de oleosidade no couro cabeludo, na raiz do cabelo e fazer a massagem durante pelo menos 5, 6 minutos. Deixar agir e também depois lavar com shampoo sem laureosfato de sódio. Então isso é bem importante também, porque o laureosfato de sódio, ele tira totalmente a oleosidade natural do cabelo e tem bastante malefício também pro bubo capilar. Então é aquele shampoo e condicionador. O melhor tem aqueles que não fazem espuma, porque o laureosfato de sódio, ele faz espuma e dá sensação de limpeza. Receita 4. Serum facial anti-idade. Esse é um serum facial rejuvenescedor, então a gente vai colocar menos quantidade de azeite. Por que a palma rosa? Ela ajuda pra quem tem cicatriz, queloide, ela ajuda na prevenção de envelhecimento. Tem um princípio ativo que é o geraniol, pra mancha na pele. Pra quem tá grávida, por exemplo, passar pra prevenção de estria. Receita 5. Óleo corporal energizante. Receita 5. É que eu tô com vontade de rir. 10 ml de azeite, duas gotas de óleo essencial de alecrim, faz uma aromaterapia com o corpo. Por isso que a gente escolheu esses dois óleos essenciais, que são energizantes. O azeite de oliva vai ajudar na hidratação intensa da pele. E receita 6. Óleo corporal relaxante. Duas gotas de ylang-ylang. E capim-limão. Gente, é verdade. É o mais cheiroso de todos. E uma diquinha a mais, né, Ananda? A gente vai fazer um esfoliante labial. É pros lábios, porque o açúcar que a gente tá usando, ele é um pouco mais grosso. Então a gente indica só pros lábios e pro corpo. Aí se for fazer no rosto, eu indico o açúcar refinado. Ó, a minha boca tá um pouco ressecada. Vou fazer a esfoliação pra ver o resultado final. Pra você que não sabe da onde a gente veio, a primeira vez que tá assistindo, tem no Facebook, YouTube, Instagram. Toca lá o sininho no YouTube, ajuda a gente. E aí compartilha com seus amigos essas experiências aqui. E se você quiser encontrar, Ananda tá onde, Ananda? Eu tô nas redes sociais das minhas marcas, que é a Alva Brasil, a Lápis Brasil, a Benecus Brasil e a Viva Beleza Natural, onde a gente comercializa todos esses produtos naturais e orgânicos. Gosto bastante de falar sobre a parte de conscientização, sobre como funciona o nosso corpo, porque se você não tivesse esse conhecimento, você não vai valorizar tanto esse tipo de produto ou esse tipo de tratamento. Isso é um ato de carinho com você e com quem você ama. Isso. Tá bom? Ananda, obrigada. Ai, obrigada a você. Até a próxima. Ela vem de novo também. Venho. Venho sim.